Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Quem vai ser o nosso próximo presidente, hein? Não, que Lula, cara, que Lula, que Bolsonaro. Não tô perguntando quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Até porque o próximo presidente do Brasil, pelo que dizem as pesquisas, já tá bem encaminhado. Eu tô perguntando quem vai ser o próximo presidente do Grêmio. Vocês sabem que tem eleição no Grêmio esse ano, são eleições muito importantes. Primeiro tem uma eleição pra renovar 50% do Conselho Deliberativo. São 300 conselheiros, 150 vão ser renovados. Aí tem a eleição pra presidência do Conselho. E por fim, e não menos importante, tem a eleição pra presidência do Grêmio pro próximo triênio. O triênio 2023, 2024, 2025. São dois candidatos com bloco na rua, vocês sabem. O Odorico Romã e o Alberto Guerra. Mas, porém, ah, porém, tem outros candidatos aparecendo que até podem não ter muita chance no pátio com a torcida. Mas eles têm muitos votos dentro do Conselho. E isso, meu velho, muda completamente o panorama da eleição. Porque não adianta o candidato Cristiano Oliveira ser o favorito no pátio. Se eu não fizer os votos que eu preciso pra romper a cláusula de barreira no Conselho, não adianta, eu nem sequer vou pro pátio. Calma, eu vou explicar bem essa situação, eu vou dar nome aos bois. Ou melhor, nome aos candidatos. E vou explicar pra vocês esse processo todo que começa a pegar fogo agora pelos lados do Grêmio. Vamos lá. Tá chegando aqui pela primeira vez? Bem-vindo. Antes de mais nada, esse é o canal do Cristiano Oliveira. Bem-vindo a esse espaço. Eu tô aqui todos os dias falando sobre as coisas do Grêmio, pedindo o seu like no vídeo, o seu gostei, o seu joinha. Isso é muito importante. E pedindo também a sua inscrição aqui nesse canal. Não paga nada, é de graça. Tem um botãozinho vermelho, chamativo aqui embaixo, escrito inscrever-se. Clique nesse botão e faça parte aqui da nossa comunidade do canal. Bom, vocês sabem que Alberto Guerra tem o bloco na rua. Alberto Guerra é um candidato que já se lançou há algum tempo. Ele tem o apoio de camadas importantes dentro do Grêmio, camadas importantes dentro do Conselho. Tem uma relação muito próxima com o técnico Renato Portaluppi. E isso, bem ou mal, atrai muitos votos pro Alberto Guerra. O Alberto Guerra tenta descolar a sua imagem da atual gestão. Mas ele fez parte da atual gestão. Ele foi homem do futebol de Romildo Bolzan Júnior, lá no começo da era Romildo, à frente do Grêmio. O outro candidato, também com bloco na rua, também com campanha bem definida, contando com apoio, por exemplo, de áreas maciças da Geraldo Grêmio, é o Dorico Romã, que também fez parte da era Romildo, foi vice de futebol de Romildo Bolzan Júnior, até o começo de 2018, ou seja, também participou dessa gestão. A eleição, ela tá polarizada entre esses dois. Só que apareceram outros nomes e eu preciso contar pra vocês, porque esses nomes podem mudar completamente a história dessa eleição. Deixa eu começar com a situação do Grêmio. Mas, Cristiano, vocês podem perguntar, a situação tem chance? Não, a situação não tem chance nenhuma. Mas eu preciso falar dela, sabe por quê? Porque ela pode mudar a eleição, mesmo não tendo chance de ganhar. Bom, qual vai ser o candidato da situação? Eu não sei. A situação pode lançar, por exemplo, o Guto Peixoto, que é esse que eu coloco a foto, porque boa parte da torcida nem sequer conhece o Guto Peixoto. Mas ele é um fiel companheiro de Romildo Bolzan Júnior. Quando a gestão rompeu com o presidente Romildo, quando o seu conselho de administração rompeu com ele, e agora é evidente que não é mais tão bonito assim pousar em fotos ao lado do presidente Romildo, um dos poucos que sempre esteve com ele foi Guto Peixoto. Então, de uma forma ou de outra, teria a possibilidade dele concorrer. Não sei se ele quer, talvez porque ele sabe que não tem nenhuma chance de ganhar. Outra possibilidade é Denis Abraão. Esse você conhece, evidentemente que você já ouviu as suas entrevistas absolutamente antiquadas, para se dizer o mínimo. Mas, enfim, Denis Abraão nutre abertamente um sonho de ser presidente do Grêmio. No fundo, no fundo, Denis também sabe que não tem chance nenhuma de ganhar. Mas, eu falei que tinha uma série de poréns, Se a situação botar candidato, a situação tem muita gente no conselho. Muita gente no conselho. A situação faz voto pra caramba no conselho. Ou seja, só o fato da situação lançar um candidato, já é certeza que Alberto Guerra perde muito voto no conselho e Odorico Romã perde muito voto também. Talvez, difícil, mas talvez um deles nem sequer chegue aos 60 que precisa. Porque são 300 conselheiros e a cláusula de barreira é 20%. Ou seja, 20% de 300 são 60 votos. Agora, tem mais um nome entrando na parada e esse nome, ele com certeza faz Alberto Guerra e Odorico Romã tremerem na base. Ao menos, por enquanto, eu falo do nome do ex-presidente Paulo Odoni. 80 anos, afastado algum tempo da política do Grêmio. Talvez, também, no fundo, saiba que não tem nenhuma chance de ganhar no pátio. Ao menos, em tese. Mas Paulo Odoni tem muitos apoiadores dentro do conselho do Grêmio e fontes próximas ao presidente Paulo Odoni estão revelando de que ele começa, sim, começa, sim, a pensar na possibilidade de concorrer. Inicialmente, ele foi contra a ideia. Ele foi o primeiro a dizer, não, o que eu tinha que fazer eu já fiz, não quero mais. Mas ele começa a ser convencido. Eu não acredito, sinceramente, que Paulo Odoni tope participar dessa eleição. Quero deixar aqui minha opinião. Eu não acredito que Paulo Odoni vai pra essa briga. Agora, se ele for, se ele for, o desenho da eleição muda completamente. Porque serão quatro candidatos que vão dividir os votos do conselho de tal modo que eu sou capaz de apostar que, no mínimo, dois desses quatro candidatos não vai conseguir os 60 votos pra romper a cláusula de barreira. E aí, meu velho, isso muda completamente. Porque se isso acontecer, como eu falei no começo do vídeo, não adianta, vou chutar um nome qualquer, Alberto Guerra. Não adianta o Alberto Guerra ser o favorito no pátio. Se ele não conseguir 60 votos no conselho, ele nem sequer vai pro pátio. Morreu na casca. Entenderam como é que é a jogada? O cara pode se lançar sabendo que não vai ganhar. Mas tirando o voto do outro, pra ele já é negócio. Sabe aquela coisa de eu posso não ganhar, mas se eu prejudicar aquele que é meu inimigo, bom, não deixa de ser uma vitória mesmo que parcial. Esse é o retrato da eleição do Grêmio. É um clima bélico. É um clima de rivalidade. É um clima quase que de revanchismo. É um processo em que todos os candidatos, exceto, naturalmente, a situação, vão tentar desvincular as suas imagens do atual presidente Romildo. E isso, no fundo, vai até ser engraçado. Mas mais no fundo ainda, vai ser problemático. Porque o Grêmio, nessa história toda, ele precisa ter um presidente pronto pros próximos três anos. Será que os candidatos estão pensando nisso? Ou será que eles estão pensando simplesmente, como eu disse, em bloquear aquele que é um rival político? Vamos aguardar os próximos capítulos. Porque a eleição do Grêmio, ela nem foi oficializada ainda. Mas ela já tá pegando fogo nos bastidores. Deixem o like no vídeo. Espero que vocês tenham entendido isso que eu quis passar aqui nesse vídeo de hoje. Deixem o like. Comentem aqui embaixo. Valeu, gente.